Bem amigos, aqui estou mais uma vez, fazia tempo que não gravava vídeo assim de carro Faz tempo que também não saiu de casa no final de semana Desde esse problema de saúde que a gente está enfrentando Eu digo a gente todo mundo, todo mundo está passando problemas por causa de sair Eu não sei mais o que é sentar em uma praça para ver o final de tarde passar Aí agora que eu estou saindo, para ver como é que está o movimento aqui Agora o carro esquentou, mas dá para dar uma acelerada Olha para aí, vacilo O cara saiu lá de baixo, se abriu todinho Meu irmão Deixa eu ver Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro Quase seis meses, sem ter uma vida feita a gente estar tendo antes E agora a turma está dizendo aí É o novo normal Com essas porcarias dessas máscaras no rosto Eu acho chato, eu me sinto sufocado estar usando isso Eu já não estou nem com a ligada aqui Porque também já estou me sentindo sufocado De tanto viver preso que até, sei lá Eu não estou querendo estar com um carro com o evito fechado Querendo um pouquinho de liberdade, sair um pouco Vamos ver até onde dá para ir, né? Feriadão, a rua está vazia Só amanhã que não vai dar para dar uma andada legal E amanhã trava tudo praticamente Vou aproveitar agora para esticar as canelas Esticar as bielas aqui do Voyage Que estava em casa dormindo essa semana Querendo ou não, tem que andar, velho Tem que andar, opa Olha o cavalo, olha o cavalo Está vendo? Eu quando eu vejo essas coisas, pô Quando eu ando com o carro Se eu der mais uma esticadinha Não estou correndo não Fazendo que você está tomando fã no YouTube não Mas se eu der uma esticadinha Eu dou uma esticada Olhando o ambiente Ver como é que está Antes eu estava só saindo de casa para o trabalho Trabalho casa Ia no mercado às vezes E olhe lá Agora Aqui é o vídeo Primeiro rolê que eu estou dando aí Sempre gosto de andar de carro Talvez até vá até algum lugar mais longe aí Para tirar umas fotos Aí a gente vai andar mais um pouquinho lá para frente Para ver como é que está aí o lugar Nada de mais Mesma coisa Ficando sempre de olho aqui nos radares Obrigado aí nosso governador Vou colocar essas porcarias aqui na rua Eu sou desconfiado Aqui dei 50 Mas eu passo em 40 Menos de 40 Aí depois que a gente passa Aí tem outro lá na frente Vou dar uma limpada aqui no Parabresa aqui Só ajustar aqui a câmera Esse apoio aqui na cabeça Ele cansa um pouquinho Faz tempo também não calibra os pneus Até dar uma calibrada Vamos ver como é que está Outro radar Viz quando é que a gente vai A gente daqui uns dias não anda mais Com tanto radar Isso aqui no horário de pico Isso aqui trava Sexta-feira Eu vim chegando Dos corre Caraca Aqui a Brerima travou Mas postei nada no Instagram também Vou ver se eu posto uma fotinha Agora o Voyageão está bonitão Esse retorno aqui é sempre perigoso Vai entrar ali Vai entrar ali caminhão Ônibus Trava aqui Aí fica fazendo a fila aqui Aí o cara vem aqui Aí pô Bate Tem muito acidente aqui Ó, daqui a gente já está mais Mais livre Vamos dizer assim Aqui não tem radar Eu conversando com o meu amigo hoje Eu posso andar sossegado com o carro Só porque eu gastei dinheiro Porque eu gastei dinheiro no carro Para deixar ele bom Porque se eu não fosse um dono desiloso Esse carro aqui Ele não dá para fazer o que eu faço Vou por aqui Faz tempo que eu não ando Gosto de pegar a BR aqui Sossego Eu gosto de dirigir meu carro assim Livre BR livre Fiscalização eletrônica de velocidade Fiscalização eletrônica de velocidade Até outro radar ali 50 A galera fica olhando Ver o cara com Com a câmera Aí fica desconfiado Tá gravando ainda Já gravei um bocado de coisa Com essa câmera aqui Carreguei a bateria Gravei, gravei Chegou perto de descarregar Aí eu garreguei de novo Olha para aí O cara tem uma faixa de desaceleração aqui Aí começa a frear lá de baixo É uma carreta Espera aí Tu tem uma faixa de desaceleração Tu pode vir, joga E começa a desacelerar Não desacelerar na faixa da esquerda Pelo amor de Deus Então galera, é isso aí Vou encerrar o vídeo por aqui Para não ficar muito longo Espero que vocês tenham gostado O meu Instagram está aqui embaixo O Instagram do canal Beleza? Então até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu, obrigado Fui!